Como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece. E olha quem resolveu dar o ar da graça mais uma vez depois de um tempo hibernada após a polêmica da capivara, ela mesmo, a cancelada da capivara, que resolveu tentar pegar carona na polêmica lei inconstitucional que proíbe o comércio de cães, gatos e aves no estado de São Paulo pra ver se faz o Tarcísio pagar mico. Foi aprovado na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo um projeto de lei que proíbe a comercialização de cães, gatos e aves em todos os pet shops do estado de São Paulo. Isso é sensacional. Então por mais que a gente fale cânio clandestino, esse é um fator subjetivo. Mentira! Então, aprova, Tarcísio. Aprova, Tarcísio. Ah, Tarcísio, aprova aí. Afinal, a moça é tão amiga do seu ex-chefe Bolsonaro. Olha aí ela toda sorridente com o Bolsonaro, com a Michelle e tá querendo aproximar de você também, te convencendo a aprovar uma lei inconstitucional que faz parte, você sabe muito bem, de um processo de rebelião dos deputados estaduais por conta da falta de política que o seu governo vem fazendo, onde eles fizeram um acordo de aprovar no tapetão, no aprovaço, um projeto pra cada um, sem avaliar, sem nada, pra jogar a bomba na sua mão, no seu colo, e aí você tem que reprovar o projeto da maioria deles e ficar mal com todo mundo. Não é isso que tá acontecendo mesmo, Tarcísio? 46 projetos foram colocados em votação em plenário. Todos os deputados apresentaram duas propostas, mas somente os projetos que foram aprovados por unanimidade pelas bancadas é que foram levados adiante. A intenção da casa é aprovar pelo menos um projeto de cada um dos 94 deputados até o fim do ano. Outro deputado estreante na casa que conseguiu ter um projeto na lista de votação é Rafael Saraiva, do União Brasil. É aquele velho ditado, terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franga. E o Tarcísio que coloque bem as barbas de molho, porque tem muita gente de olho naquela cadeirinha dele e vem articulando nos bastidores pra ver se transforma ele rapidinho num Witzel, lá do Rio de Janeiro. E as coisas, como vocês viram, tá desandando legal, enquanto ele fica igual biruta de aeroporto, cada hora dando um tiro pra um lado, uma hora ele defende reforma tributária. No dia seguinte tá defendendo chacina por aí, não sabe pra que apito vai tocar, a situação vai se complicando. E aí acontecem essas coisas, onde os deputados, de maneira bastante imatura, aprovam 46 projetos, os mais disparis possíveis, sem discutir, sem nada. E aí aprova situações que complicam a vida das pessoas, como essa lei inconstitucional, que cria impedimentos pra que as pessoas comercializem cães, gatos e aves aqui no estado de São Paulo, inviabilizando o emprego de milhares de pessoas, uma atividade ilícita, correta, que gera oportunidades, inclusive auxilia bastante na causa animal. Mas parece que o próprio governo já tá de olho nisso daí, como bem fala aí o líder do governo Tarcísio lá na Lespe. O líder do governo diz que os projetos passarão por nova avaliação, e que o parecer técnico é que vai definir se eles serão sancionados ou não. Nós acordamos, e com o acordo que foi feito foi com essas observações, que existiam alguns projetos com vício de iniciativa, e alguns projetos que, na verdade, têm a inconstitucionalidade. Então, aí cabe ao governo que, com certeza, vai fazer a sua análise técnica, através dos seus técnicos e procuradores, pra fazer o parecer se será positivo, sancionando ou negativo. A alguns, a imensa maioria, ou tem vício de iniciativa ou é inconstitucional, porque são projetos de lei que foram feitos pra agradar as bases, as bases muitas vezes radicalizadas, e assim acabam criando despesas, coisas que legisladores não podem fazer, ou criam situações de incompetência de estados e municípios, como é o caso dessa famigerada lei que proibiria a venda de cães e gatos no estado, que é de competência do governo federal, porque é uma regra constitucional, estaria ferindo a constituição como crime contra a economia popular, ao impedir que as pessoas físicas, por exemplo, comercializem seus itens. O que tem dentro de casa, suas posses, suas propriedades, isso não pode. Mas esse pessoal sabe disso, mas insiste por quê? Porque sabe que do outro lado tem um fanático ignorante que não quer saber. Só vai olhar que ele apresentou o projeto, e depois que for cancelado ele vai falar que ele vai continuar lutando e outras coisas. Até porque nesse caso específico dessa lei, que mais uma vez só busca punir, só busca trabalhar e não regulamentar, já tem até jurisprudência no estado, como aconteceu na cidade de Santos, onde um outro vereador, metido aí a defensor dos animais, fez a mesma pataquada e a lei acabou sendo travada na justiça. O que provavelmente vai acontecer no estado de São Paulo, caso o Tarcísio insista em sancionar essa lei inconstitucional, criando inclusive com isso de sabores e desconfiança com milhares e milhares de criadores, donos de pet shop e outros setores ligados ao comércio de pets no Brasil, no estado de São Paulo, que movimenta muitos recursos. É sempre atuando contra a geração de empregos, contra as oportunidades, contra a legalização das coisas, que é o importante para poder resolver os problemas. O grande problema hoje da causa animal não é o comércio de animais, ao contrário, e aí é parte da solução. Lógico que precisa regulamentar, existem excessos, óbvios. É preciso organizar as coisas, mas não é proibindo, não é impondo sanções absurdas que vai se resolver isso daí. O grande problema hoje da causa animal no estado de São Paulo é o excesso de pessoas acumuladoras de animais nas franjas da cidade, que são turbinadas por esses agentes do caos, travestidos de protetores de internet, que ficam pondo lenha na fogueira para pedir dinheiro o tempo todo, falando que está ajudando o cachorrinho A, B ou C. e, na verdade, depois que ceder o dinheiro, passa uma semana, ninguém ouve e faz falar do cachorrinho ou do gachinho, e ele vai parar na casa de uma pessoa, normalmente com problemas de distúrbios mentais, problemas de sociabilidade, e que está lá abandonada com 20, 30, 50, 100 animais, um amontoado em cima do outro, defecando em cima do outro, matando um ao outro, que é exatamente isso, esse ambiente altamente insalubre, tóxico, do ponto de vista tanto sanitário, quanto do ponto de vista da saúde mental, que vem acontecendo frequentemente nas periferias da cidade, muito aí contando com a cumplicidade do poder público, que vê nessas pessoas alguém que limpa a imagem ruim dos bichos circulando pela cidade, então ele finge que não viu, e aí o problema vai se perpetuando, criando problemas na vizinhança inteira, criando problemas para essa pessoa mesmo, que acaba virando escrava desses animais, começa a se tornar uma pessoa amarga, ressentida, e aí gente prontinha para ficar servindo a vida inteira de cabo eleitoral para esse tipo de projeto que não tem nem pé nem cabeça. Portanto, é muito provável que o Tarciso vete esse projeto, até porque já há um indicativo de que projetos inconstitucionais ou com vícios de iniciativa serão brecados, mas a gente precisa ficar sempre vigilante quanto a essas campanhas irresponsáveis que visam sempre atacar uma atividade legal, uma atividade importantíssima para resolver. Tanto que se você olhar aí, sendo sincero e não um fanático, você sabe que os animais de raça não estão abandonados pelas ruas, é um ou outro, é muito raro isso acontecer, e normalmente quando acontecem, eles são prioritários na hora da adoção. Tanto que essa turminha lacradora adora invadir canil, porque no dia seguinte tem uma fila de gente que se diz amante dos animais, mas que não quer virar lata, mas fica até se estapeando para adotar um cãozinho de raça, um ludo da Pomerânia, um bulldog francês. Então, gente, vamos menos hipocrisia, vamos começar a enfrentar os problemas que realmente precisem e urgem no Brasil. O mercado pet é um mercado poderoso, importante e precisa ser estimulado e regulamentado, e não mais uma vez sofrer toda sorte de ataques, criando insegurança jurídica no país. E você, qual a sua opinião a respeito de toda mais essa polêmica em cima de nada? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, e não esquece de deixar seu like.